Live Mundial FM É oportunidade, a gente não se espera, a gente faz. É como eu sempre falo, as pessoas falam, Pai Valdir, eu quero ter paz. Você não pode ter paz, você tem que ser a paz. Paz você não pede para Deus, você tem que transmitir ela. Você não pode pedir para Deus trabalho, tem que pedir para Deus força para você ir para o trabalho, proteção para você ir para o trabalho. Então, são fatos que a gente às vezes pede para Deus, algumas coisas que nós temos que fazer. E Deus conclui aquilo que o homem pretende fazer. E ele é um exemplo de vida, dando oportunidade, um salão novo, maravilhoso. Eu fui lá cortar meu cabelo, ai que lindo. Hoje, sabe que Pai Valdir arruma rápido o cabelo, assim, o Valdir e você é babado, levando de manhã. Mas eu sempre falo que quem põe a mão na minha cabeça é porque é bom. Então, eu só trago no meu programa o que é bom. Se você está me ouvindo, tem um filho maravilhoso, é jogador de futebol, além do projeto que ele tem, que ele dá oportunidade, ele também sempre está dando palavras de incentivo, tirando pessoas de drogas, de rua, gosta de projeto social. E eu estou com ele aqui, o Jerry Araújo, que é maravilhoso. Bom dia, Jerry. Bom dia, Valdir. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Você sabe que, para mim, é bom ter você aqui hoje, ao vivo, no meu programa. Nós estamos transmitindo, sendo transmitido, não só pela FM, a AM, e também pelas redes sociais, agora, na live da rádio. Isso, para mim, é uma satisfação. Está em outros países, para conhecer o trabalho que o Jerry, dentro da Vila Belmiro, tem o salão. Já cortou o cabelo do Pelé, já cortou o cabelo do filho, do vô, do pai, acho que já cortou todo mundo, não foi não. Vai saber, Deus já. É tanta gente que já passou ali, não é? É verdade. Eu sou muito grato, não é? Em primeiro lugar, obrigado pela sua oportunidade, de você me dar esse espaço para mim aqui. Você e o público de vocês também, não é? Que é um público que eu venho acompanhando bastante aqui, muito bacana. E é muito gostoso falar, Valdi, de carinho e da vida. Você está entendendo? Então, e essa vida, ela me deu... Essa profissão minha me deu uma emotivação muito grande. É o que me chamou a atenção. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez, você não vê um salão de cabeleireiro assim? Uma família, uma equipe. E ainda mais pessoas que, como o caso que eu acabei de encontrar agora, descendo essa semana, eu fui lá arrumar meu cabelo. Aí você encontra muito jogador lá, né? Aí você vê o Gabigol, você vê o... Eu quero mandar um abraço para a dona Nedina, que é maravilhosa, mãe do Neymar. Sempre mando um abraço para ela. O Neymar, que eu tenho muito carinho lá no Guarujá, que a gente, somos vizinhos, você sabe, ali. E tudo com carinho, né? Mas, assim, o que me admira no seu salão, as pessoas chegam, elas não sentem salão. Lá é como se fosse a minha residência. Então, você chega, você vai encontrar aquele bar que você tem, que é lindíssimo. Primeiro, aquela vitrine que você mandou fazer, que é tudo criação sua, sei disso. É uma criação minha. Ali é uma gratificação do reconhecimento dos jogadores que frequentam o meu salão. Então, é gratificante de cada jogador que chega no meu salão lá e deixa uma chuteira autografada, né? Então, você vê lá, quando você vai lá, você vê o painel, uma coisa linda, né? Querendo ou não, eu agradeço muito por esse presente desses jogadores, porque eles estão depositando uma confiança muito grande, né? No meu trabalho. E é o que acontece lá. E como você estava falando do ambiente, que é um ambiente bem família, gostoso. É família, gostoso. Aquele mês de snook, né? Lá tem variedades de brinquedos, né? Para as pessoas estarem brincando e tudo. Para estar se distraindo, né? Enquanto você está cortando o cabelo, o seu amigo ou então que está lá aguardando, vai estar jogando snook, jogando fiperama. E por que você quis mudar aquele salão embaixo e foi para a cobertura agora? Então, porque na parte da cobertura, eu vou fazer uma área de lazer bem bacana, né? O que acontece? Como eu estou no Santos já lá há mais ou menos uns seis anos, né? Eu acabei prestando atenção. Vamos mandar um abraço lá para... Quem é o presidente agora do Santos? Sei que o Marcelo sempre está lá de linha de frente, né? Faz parte da comissão de frente do Santos. O Santos sem o Marcelo nunca foi Santos, né? É, mas olha, o Marcelo, ele vai... Eu quero que ele volte. Eu estou torcendo para que ele volte a ser presidente do Santos. Eu também, sim. Porque eu também aguardo ele aí. É um grande... Ele vai fazer uma boa diferença, viu? Ali também. Marcelo Teixeira. É. Família, toda a família Teixeira. Os nossos cumprimentos aqui, né? Que são maravilhosos. Com certeza. E o que eu acabei prestando atenção lá, nesse ambiente lá do meu salão lá, tem as mães dos jogadores, né? Que lá também tem os jogadores também que vai graduadamente crescendo ali no Santos mesmo, né? Então, como as mães levam os filhos para estar treinando lá, eu percebi que elas ficam ali no lado de fora. Então, eu acabei bolando esse salão, dessa cobertura, de uma maneira diferente. Vibe Mundial FM. E o Acente. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM.